Dale, bora ver o gostosado Eu não comprei roupa de natal Não comprei roupa de ano novo Não cortei o cabelo Não comprei um tênis Comprei porra nenhuma E vou passar o natal como? Jogando um free fire Não sei o que 3k pra deitei Ah não sei o que Mas vai dar 0-0 Já vou fazer aqui soltar fogos mano mano É baú baú Deitei um Toca o sino pequenino Sino de belê O mau mau vai dar presentinho Ele é o EP De gol, de gol, de gol Acabou papel Pega os brinquedos pra mim Vai Vai Não Saco do mamãe Que é 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 Que pariu mano Pegoraram a cobrinha Onde o 9 Dando trabalho Onde o 9 O jeitinho Olha o jeitinho No tio 9 Carinha dele Vem tomar Bota a cara Deveria estar no oitavo Vou ir a seguida Caralho Primeiro kill do serol mano Gorila Ai cara Não morre no Que porra é essa Viado Caralho Caralho Derrubou a comida Porra Caralho Derrubou tudo Viado Caralho Derrubou a comida Porra Derrubou o salmãozinho Viado Viado Mas ele Porra Com esse nariz dele Cheira a comida Saiu Será que ele sente o melhor gosto da comida Se ele cheirar ela Vai ficar sem gosto Vai tirar todos os nutrientes Nossa Preciso de equipamento Depiladinho Olha o peru Bandeirão de guilda Bandeirão de guilda Bandeirão de guilda Filho da puta Não Pra farfar Primeiro tem que botar um bandeirão Bandeirão de verdade Bandeirão de guilda Não conta nada Caralho Você tá ali Se você fala E ainda é perto Tropa Eu tô aqui pra passar Uma visão super Ah Ninguém quer saber não Você quer passar Você quer passar Você quer passar Não quer dizer tanto Só conta E uso meu código Crie seu personagem E se divirta Um pica um Pica outro Pica um Ih caralho Que louco Ahahahah Ahahahah É isso aí Coringa Já chegou sim Vem com o clavo 5 horas da tarde Terça-feira aí Né pessoal Show Fui no show Nas nossas costas Pá Nossa Arrodei Tá de hack Pensei de encontrar Aí os caras Deixa o x1 Deixa o x1 Coringa Ai Foi o Coringa e Neymar Me baga Me baga Me baga Eu vou pra cima dele Deixa o x1 Ai Coringa Firma a mira Pega ele Pega ele Pega ele Neymar milhou Caralho Já fez o dele Caralho A grana Abre logo um buraco negro Parece até umas meninas Que eu conheço Caralho Esse cara fala Viada Que esse cara fala Viada Nossa Perdeu ali Não Turzinho não Ué É sim Tá verificado Mas tá trolando Não Ele tá chamando de novo O que esse cara quer Deixa eu ver se ele tá mandando mensagem Visão Visão Tem o que fazer não moleque Não Tá de férias cara Chega já Não ganhou lá copa Não ganhou cpn Rala turzinho Ai Ralou Viado Cara Eu tava brincando Viado Ele ralou mesmo Ai Será que ele ficou chateado comigo Tropa Nossa Eu falei a verdade né mano Caralho Ele ralou mesmo Viado Tem um squad cravado aí Tua esquerda Tua esquerda Três cara Três cara Três cara Morrendo Deu arma aqui não Me dá uma arma Uma das duas Uma das duas Vem cá Agora prepara Já tem aí Já tem o uso também Ele o som Ele o som Ele o som Ele o som Eu drofei Nossa Nossa Não saiu o gelo Mano Olha fora Caralho Caralho Não 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 Simpato Amigino Quando fazem esses assuntos ainda dá dor de barriga Olha o outro Nossa senhora Já volto gente Parada ficou louco Ode o som? Vem aqui cara que eu caguei na casa Nossa Amargo Mas é o do teclado É o do teclado cara Chega ó Calma Calma Agora é o gorila O gorila O gorila O gorila O gorila é fã Da onda pela pata Moleque Olha lá Tá maluco irmão Tá maluco Caralho Eu tô nisso É o agacha e pensa É o agacha e pensa Mano É o agacha e pensa Mano É o agacha e pensa É o agacha e pensa Mas é o agacha e pensa Tá deitando no show. Viado, mentira, viado. É o mito, é. Tá deitando no show. Viado, mentira, viado. Tá na vida ele, tropa. Mentira, ninguém. Que isso, viado? Eu tomo tiro de tudo que é lado. Eu não caio mais em pack, irmão. É o outro. Mano, sem moedas, tá? Viado, o cara fala, mano, nem que eu morra, mas eu vou... Tá caindo na cidade aqui, viado. Era só um, eu derrubei um e morri pro outro. É o show que me seguiu. Mano, é você, fruta da puta, vem cá. Viado, ele vai me matar aqui, é aqui, tropa. Usou portal, usou portal. Tô caindo no meio de trem, não, bro. Tá mirando em mim, não, bro. Eterraja. Tá com o senhor aqui, eu acho. Me salva, me salva, me salva. Número 4, número 4, vem cá, número 4. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mano, esse cara aqui, chat, nunca que eu morro pra ele, nunca, tá? Porque sozinho eu não morro pra ele, não, filho. Mano, olha esse cara, mano. Olha, olha o jeito, olha o jeito do cara jogar. Eu só lembro disso aí. Olha, o Free Fire, eu vou falar pra vocês como que tá o Free Fire. Tá uma vergonha pra humanidade. Agora eu só tenho 13 balas, mano. Trogão ainda, eu vou ter que... Morre. Nossa. Garena, lixo, desgraçada. Por que que tá com essa situação? Vai perder o verificado, hein? Acabou de ganhar. A bosta desse jogo é Dmitry, é Sônia, é Trogão. Os caras não sabem nem jogar essa desgraça e me mata. Os caras não sabem nem andar. Que nem um... Meu Deus, velho. Eu não consigo me matar, mano. Fica parado isso aqui, Jefão. Fica parado aqui, tudo indo, tinha um monte de loot. Fica parado aí. Cacá. Aham, fica aqui, ó. Fica parado. Quando carrega, tá vendo que tá carregando, tá ficando mais roxo? Tô vendo. Fica tranquilo aí. Só que ela tá vindo embaixo de mim, né? Isso aí aqui que tá meio... Pontinha aqui de atenção. Tô vendo. Tu vai ganhar uma loot infinita aí, Jefão. Fica tranquilo. É mentira isso aí, Cacá. Você vai nem ver isso aqui. Jefão, aí não, Jefão. Fica mal vacila, cara. Fica mal vacila com o Jefão, cara. Vem, 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 finaliza meu kill. Vem, vem, finaliza meu kill. Não morre não. Vem cá, me ajudar então, moleque. Moleque. Ele vai te ajudar, os caras estão na frente dele, assim. Passa por trás, passa por trás. Lixe. Ele é um lixo. E aí, irmão, vai ficar falando bosta aí? Não, você é um lixo, caralho. Nossa. Imagina o que é ali, Jefão. Olha o teu nome, irmão. Marinaldo, mano. Nome de cavalo, cara. Fala porra. Nome de cavalo. Lixo é um lixo, hein, Jefão. Nome de cavalo é foda. Aí, ó, Marinaldo, carregando, ruizão, ruizão. Vou apelar pra ter ele ficando puto de verdade, tá? Miguel, o cocôzão do Miguel. Meu Deus, Marinaldo, já caiu o cara. Pô, tô vendo que eu vou ter que carregar esses caras mesmo. Marinaldo vai ser o nome do meu cavalo, né, a gente vê. Vou fazer o preencheco. Vem, vem, só vai, eu. Consegue? Preencheco, salvar. Faz o jogo, faz o jogo, florzinha. Boa, minha princesa. Eita, tá me gada. Não, tô te gada, minha princesa. Que isso, longe de mim. Caramba, zoei o nick dele e ele ainda perdeu o namorado pra mim, mano. Caralho, mano. Coitado do caramba. Nossa. Mano, os vídeos do Augusto é bom, né, viado?